em um Jovem Pan. Pessoal, já vamos acionar a nossa reportagem com sabatinas marcadas para 13 de dezembro. Flávio Dino e Paulo Gonê, indicados de Lula para o Supremo Tribunal Federal e também para a PreGR, passaram pelo Senado, estão visitando os gabinetes, estão buscando votos. Quem vai trazer as informações para a gente é a Janaína Camelo. Janaína, como é que está esse beijamão por aí? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, há duas semanas da sessão da sabatina, que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 13 de dezembro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e Paulo Gonê, que é o atual procurador-geral eleitoral, começaram as primeiras visitas aos gabinetes do Senado Federal. Essa espécie de peregrinação nos corredores do Senado, como a gente chama, costuma ser tradicional às vésperas dessa sabatina em busca de votos. E foi isso que Flávio Dino e Paulo Gonê começaram a fazer hoje. O start começou hoje de manhã cedinho no gabinete presidencial aqui do Senado. Eles se reuniram em encontros separados, em agendas separadas, com o senador veneziano Vital do Rego, que está substituindo aí o Rodrigo Pacheco, já que Pacheco está acompanhando o presidente Lula na Arábia Saudita, na COP28. Os dois reuniram então com o veneziano. E depois dessa reunião, o ministro Flávio Dino, ele conversou com a imprensa. Ele disse que está otimista aí com o seu plano de reuniões, de encontros no gabinete dos senadores. E disse também que o cargo no judiciário independe aí de oposição e governo. A gente, inclusive, separou um trecho do que ele falou com os jornalistas mais cedo. Vamos ouvir. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado ou de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Que independe de governo ou oposição. Olha, o ministro Flávio Dino, ele disse que pretende se encontrar com todos os senadores que desejam recebê-lo. E aí, depois dessa reunião com o Vital do Reco, ele foi ao gabinete da senadora Elisiane Gama e também ao gabinete da senadora Ivete da Silveira, que é do MDB, acompanhado inclusive da senadora Elisiane Gama, porque Elisiane, a gente sabe, ela é uma grande aliada de Flávio Dino, inclusive conterrânea dele, no Maranhão. Então, ela ficou com essa tarefa de fazer essa articulação entre os senadores e o ministro, principalmente entre os senadores mais resistentes, inclusive a bancada feminina e também a bancada evangélica, porque a senadora é evangélica. Inclusive, ela organizou para hoje à noite um jantar aí com a bancada feminina. A maioria das senadoras já confirmaram presença. Esse jantar vai acontecer aqui em Brasília e o assunto Flávio Dino com certeza vai entrar na pauta. Entre as senadoras que não confirmaram presença, por exemplo, a senadora Mara Gabrilli, ela disse que está em São Paulo, por isso não vai comparecer. E também a senadora Damaris Alves disse que não vai poder, segundo ela, porque a filha está doente, então não vai conseguir comparecer a esse jantar. E aí, durante as andanças aqui nos corredores do Senado, o ministro Flávio Dino foi abordado diversas vezes pela imprensa e uma dessas vezes ele parou, conversou com a gente e ele disse que há expectativa de conseguir votos suficientes para ser apoiado aqui no plenário do Senado como ministro do STF. Enquanto o ministro Flávio Dino percorria que os corredores, Paulo Gonê fazia o mesmo, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Paulo Gonê é mais reservado, não quis conversar com a imprensa, inclusive ele estava escoltado por seguranças, mas ele visitou o gabinete do líder do PSD, o senador Otto Alencar, e também do líder do governo aqui no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT. A gente lembra que a sabatina, então, na CCJ vai acontecer as duas sabatinas na mesma data, no dia 13 de dezembro. E se aprovadas as indicações, então, seguem para o plenário do Senado, onde precisam ter o apoio da maioria, ou seja, mais de 41 votos. Evandro? Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. De Janaína, vamos para Bruno, dono e proprietário do bastidor aqui do 3 em 1. Conta para a gente o que você viu por aí, hein, Bruno? Bem-vindo. Oi, Evandro, que bom falar com você. Tem gente almoçando duas vezes e jantando duas vezes, ou até mais, nas últimas horas, para tentar entender aqui e tentar chegar ao número de votos, viu? Estão aumentando a receita desses encontros aí, aqui na capital federal. Hoje, na parte da manhã, conversei com alguns nomes do PSD, que é a mesma legenda do senador Rodrigo Pacheco, aqui, atual presidente do Senado Federal. Com essa fonte, com esse senador, cheguei a conversar, ele me relatava que as ruas, que os eleitores começaram a ligar nos gabinetes aqui do Senado Federal para se posicionar, para fazer uma cobrança sobre o senador, em quem ele vai declarar seu voto, em quem vota, em quem não vota, enfim. E essa discussão começou. E aí eu fiz essa pergunta, ele me contou uma historinha que recebeu uma ligação de um eleitor, que conversou com ele, e ele disse o seguinte, olha, se eu voto a favor do ministro Clávio Dino, o que vai alterar na sua vida? E aí o que ele ouviu do eleitor? Não, não vai alterar nada. Disse, então, não tem por qual motivo eu não votar a favor. E aí, diante disso, ele disse para o eleitor que vai votar a favor, porque não é uma pauta de esquerda e nem de direita. Eu consegui avançar na história que hoje haverá uma reunião, então, com o PSD, alguns integrantes, envolvendo Gilberto Kassab, inclusive, e no dia 6 de dezembro haverá uma segunda reunião, aí sim, diretamente com o ministro Clávio Dino, indicado para a Suprema Corte. E essa discussão aconteceu já hoje, quando o ministro começou a visitar diversos senadores aqui no Senado Federal em busca de aumentar este voto, e agora até mesmo articuladores de fora, como Gilberto Kassab.